E tome fora, olha o passinho do vaqueiro Ou abre o paredão e bota aquele som Poro poro pom pom, poro poro pom pom Vaqueiro quer ouvir de novo aquele som Poro poro pom pom, poro poro pom pom Ou abre o paredão e bota aquele som Poro poro pom pom, poro poro pom pom Vaqueiro quer ouvir de novo aquele som Poro poro pom pom, poro pom 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 Vai no pésinho, solta o passinho, solta o passinho Pega na fivela, bate na botina O som do bom preto, a mulherada cai pra cima Vai no pésinho Só no passinho, só no passinho Pega na fivela, bate na botina O som do bom preto, a mulherada cai pra cima Taca a sanfone, o balanço novo O som tá gostoso, o som tá gostoso Taca a sanfone, o balanço novo Passinho do baqueiro, passinho do baqueiro, tá na boca do povo Chega pra cá, baqueiro estourado Canta a mão no Walter Deixa comigo, alemão Vai no pésinho, só no passinho do baqueiro Abre o paredão e bota esse som Poro poro pom pom, poro poro pom pom Vaqueiro quer ouvir de novo esse som Poro poro pom pom, poro poro pom pom Abre o paredão e bota esse som Poro poro pom pom, poro poro pom pom Vaqueiro quer ouvir de novo esse som Poro poro pom pom, poro poro pom pom Vai no pésinho, só no passinho Só no passinho, pega na fivela, bate na botina O som do momento, a mulherada vem pra cima Vai no pésinho, só no passinho Só no passinho, pega na fivela, bate na botina O som do momento, a mulherada vem pra cima Toca a sanfoneiro, um balanço novo O som tá gostoso, o som tá gostoso Toca a sanfoneiro, um balanço novo Passinho do baqueiro, tá na boca do povo Toca a sanfoneiro, um balanço novo O som tá gostoso, o som tá gostoso Toca a sanfoneiro, um balanço novo O passinho do baqueiro, tá na boca do povo Olha o passinho do baqueiro E tamo junto e misturado O alemão e o baqueiro, mano Valeu!